Boa tarde, com felicidade pessoal! Então a gente vai fazer um treino de HIIT, são 30 segundos de movimentações e 10 segundos de intervalo. São 13 exercícios, um circuito de três exercícios e a gente vai estar fazendo aí as variações, espero que vocês gostem e bora lá! O primeiro exercício então é o agachamento com salto. E foi? Contagem de 10 segundos, prepara, foi! Agachamento com salto. Quem não consegue fazer um agachamento com salto, pode ficar no lugar mesmo, fazendo uma movimentação, abrindo uma perna e a outra. E quem é mais avançado pode continuar no agacha com salto. Descansa 10 segundos, prepara a posição e vamos para o próximo exercício, que é o supra, abdominal supra. Eu tenho a mania de contar, daí eu fico contando, a ideia aqui não é contar. É só esperar o tempo de 30 segundos, fazendo um movimento. movimento. Pode fazer um movimento mais curtinho, mais concentrado. Descanso de 10 segundos e vamos para o próximo movimento, que é o burpe. aqui. Aqui a gente pode fazer o meio burpe. Perna para trás, subiu. Pode dar um saltinho. 30 segundos de movimento. Os alunos mais avançados podem encostar o corpo todo no chão. ou simplesmente saltar para trás e voltar. Salto para cima. Intervalo de 10 segundos. Vamos para o próximo movimento, que é o salto lateral. Salto lateral. Para lá e para cá. Bem simples. 30 segundos de salto lateral. 30 segundos de salto lateral. 30 segundos de movimentação. E 10 segundos de intervalo. Descanso de novo. Agora a gente vai fazer a prancha. Prancha, abre e fecha. As mãos na linha dos ombros. Abriu. Fechou. Abre os perros. Fecha. Movimentação de 30 segundos. Respira. Descanso de 10 segundos. Vamos para o próximo. Prancha. Adivina o canivete. Estica todo o corpo. Subiu. Os iniciantes podem fazer esse movimento subindo um pouco o tronco e levando os braços em direção a uma perna e a outra. Descanso de 10 segundos. Descanso de 10 segundos. Flexão. A flexão aqui é um pouquinho diferente. Faz uma flexão. E estica o braço. Faz uma flexão. Estica o braço. Flexão. Estica o braço. Os mais avançados, se quiserem fazer uma flexão completa, não tem problema. Tenta segundos. Tenta segundos. De flexão. Respira. Dez segundos de intervalo. Próximo exercício. Deslocamento lateral. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Movimentações bem simples. O legal é colocar um cronômetro. Um cronômetro para HIIT. 30 segundos de movimentações e 10 segundos de intervalo. O próximo agora é o minhoca. Na posição de quatro apoios. Leva o braço, as mãos lá na frente. E pode subir. Posição de quatro. Volta. E subiu. Bem simples. Volta. Descanso de dez segundos. Próximo. Passada lateral. Passada lateral. Um lado. Abre para o outro lado. Abre para um lado. Abre para o outro lado. Bem tranquilo. Pode fazer uma passada com uma amplitude menor. A ideia é não parar durante 30 segundos. Abdominal twist. Próximo. Abdominal twist. Para os mais avançados, os pés podem ficar para cima sem tocar no chão. E para os iniciantes, os pés podem tocar no chão. O importante é manter, acelerar o movimento nesses 30 segundos. O máximo que conseguir. Mantém a respiração. Mantém a movimentação. Descanso de dez segundos. Próximo movimento. Elevação pélvica. Elevação pélvica. Foi. Descanso de dez segundos. Próximo movimento. Elevação pélvica. São apenas 30 segundos. São apenas 30 segundos. E dez segundos de descanso. Força. Está acabando. Elevação pélvica. Mantém. Descanso de dez segundos. Tempo de ir para o próximo. E o próximo é o avanço. Uma passada para frente. Passada para frente. Vai alternando uma perna e a outra. Tenta fazer o mais rápido possível essa movimentação. Só 30 segundos. A ideia é colocar bastante intensidade nos movimentos. dois segundos. Fechou. Treze movimentações. Esse treino então foi um treino de HIIT. O circuito teve treze movimentações. Trinta segundos de exercício. Com dez segundos de intervalo. Esse circuito vocês podem repetir de duas a três vezes. É um circuito metabólico. Que ajuda bastante na queima calórica. Espero que vocês tenham gostado bastante. Depois de terem feito o treino. Deixem os seus comentários. Para que a gente consiga construir novas aulas. Curtir. Compartilha com os amigos. E abraço e até a próxima. Tchau.